Não importa o que as estatísticas e as pessoas dizem, o que você diz, são os pequenos detalhes que contam. Aquela hora que você tem que repetir mais uma vez, aquela repetição a mais, um pouco mais de esforço. Deixo-me falar com você um princípio de uma coisa, comprometer-se todos os dias a fazer uma coisa extra que o levará mais perto da vida dos seus sonhos, mais perto daquele grande objetivo que você tem. Não importa quão pequeno seja esse passo, não importa quantos obstáculos surgem o seu caminho, sem desculpas. Estamos falando da sua vida, nada é mais importante. Se você está cansado, sem desculpas, você vai vencer.